Rapaziada, eu trago novidades. A convite da Netflix Brasil, hoje eu vou te mostrar o novo Rainbow Six, só que calma, não é o CIG 2 ainda. Mas sim, o Rainbow Six Small, a versão mobile do game que a gente tanto ama, agora chega no catálogo da Netflix Games. Esse é um game roguelike, single player e PvE, onde você avança através de missões repletas de ambientes destrutíveis, inimigos inteligentes, diversas armadilhas e objetivos desafiadores. Você vai andando pelo mapa, conquistando novos territórios, conquistando benefícios e recrutando mais operadores pra sua causa. Pra ter acesso ao game, você abre o aplicativo da Netflix no seu celular, desce um pouquinho a tela até chegar nessa seção aqui. Aqui no Netflix Games, você tem a opção de mais de 80 jogos disponíveis no catálogo, incluindo até mesmo a trilogia GTA dentro do Netflix. Olha só o nível do Netflix Games. Mas não é isso daqui que interessa pra gente, a gente vai chegar aqui, Rainbow Six Small, Novidade, e você vai clicar aqui em jogar. Basta você baixar ele e como você pode ver, o jogo vai iniciar tranquilamente, tanto no Android quanto no iOS. E vamos começar a gameplay de Rainbow Six Small. Eu vou falar pra vocês aqui, já estou um pouquinho viciado, tá? Já tô aqui mais ou menos no nível 6, no nível 7, já explorei algumas coisas. E como vocês podem ver, o jogo tá totalmente em português do Brasil, tá tudo bonitinho, tudo desbloqueadinho. E vocês podem baixar o game tanto no Android quanto no iOS, tá? Ele tem suporte em ambas plataformas. E essa é a primeira parte, né? Isso daqui é como se fosse o nosso vilarejo, né? Isso daqui é como se fosse o nosso território. É uma parada bem legal. E olha isso daqui, chat. Olha isso daqui, meu. Olha esse Kaid, bonitinho. Pera aí, Kaid, já volto com você. Olha essa Thunderbird, por exemplo. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. No caso aqui, eu acabei entrando aqui no modo de missão. Mas calma que vai fazer sentido. O mapa do game, ele é muito grande, cara. Ele é muito grande. A gente tá aqui nessa área de Willowglade. Mas tem Rosecold, Ravenhold, Sheddy Lane, The Dispatch. Mano, tem muita região. O mapa desse game é muito grande. Só que antes da gente ir pras missões, vamos dar aqui uma explorada. Porque você contacta a Thunderbird pra você conseguir iniciar a missão. Isso daqui é um ponto muito legal, inclusive. Porque na lore, a Thunderbird, ela é essa pessoa que é pilota de helicóptero. Ela tem essa facilidade e tudo mais. Faz sentido ela ser a responsável em levar a gente pras operações, né? O Kaid, ele é como se fosse o nosso representante. E aqui a gente tem também o arsenal, né? Então, se a gente quiser customizar alguma coisa com o Thatcher, olha que Thatcher mais fofo. Aqui você consegue gerenciar toda essa questão de armadura, de poder, de maestria. Você tem essa questão de arsenal com algumas opções bem legais de armas, como H9, Harvester, Firelock 90A. É na pegada de Rainbow Six, porque tem aquele core tático de trazer os personagens e tudo mais, de proteger a área, de dominar e tudo mais. Mas ainda assim, é uma gameplay voltada pro mobile, né? Então, cara, isso daqui, mano... Se você olhar de primeiro momento, não parece nem um pouco Rainbow Six, mas é Rainbow Six. E você vai conseguir perceber em todos os mínimos detalhes que tem o Rainbow Six aqui. E é bem legal, porque, tipo, a gente tá dentro da base, mas a gente consegue ficar atirando em tudo, tá ligado? Vocês vão reparar que os ambientes, eles são muito destrutíveis. Olha isso, tudo destrutível, e dentro de missão, isso daqui é muito mais. O que é esse carinha aqui de créditos que eu não sei? Ah, é a Aruni! Sei que vai soar meio estranho, mas parece que o chão onde todos nós estamos foi criado de alguma forma por um pequeno grupo de criaturas além dessa realidade. Meu nome é Aruni, e sou fascinada pela ideia de que em algum lugar, esse povo gentil nos fez como somos, e estão olhando por nós. Esse jogo foi feito por uma pequena equipe de pessoas talentosas que deram o seu melhor e esperam que você curta o game. Daí tem o nome de todo mundo que trabalhou, ó. Alejandro Martinez Chatzin, não sei se eu falei o nome correto, se eu falei errado, me perdoa. Especialidade, ama carros velozes. Aqui quando você vai começar a missão, você pode escolher a região que você quer, né? Eu, como ainda tô no comecinho do jogo, tô ali nível 7. Então a gente vai vir aqui pra Willow Glade, eu tenho duas regiões aqui que tão me mostrando que tem missões disponíveis. Aqui a gente tem a operação Two Banker, né? Bonitinha. Vamos começar a nossa operação, por enquanto tá mostrando que a gente tem 0% das missões concluídas, é como se fossem capítulos de missões que a gente tem que ir concluindo. Como vocês vão ver, tem aqui a árvore de progresso, que a gente vai realizando uma missão e vai desbloqueando a outra, e a gente vai indo. Começando aqui pela primeira, Unical Ox, salve os reféns. E pô, rapaziada, de proteger reféns, extrair reféns, a gente tá ligado como funciona, né? Eita. Creeped Fell, Starfall Forest, nananã, salve os reféns. Pode deixar, vem com nós. Aí o camburão da SWAT entrega a nós e a gente trabalha. E sempre que você começar uma missão, ele vai pedir pra você selecionar um pet tático ou um operador. Então aqui no caso, a gente pode colocar o dano aumenta quando a vida estiver baixa, ou a gente pode colocar calma terapêutica, pra gente ter mais tenacidade. Aqui no caso, eu acho que vou colocar infusão de raiva mesmo pra gente escolher. Essa daqui é uma missão nível 1, bem tranquilinha, então não vai ter muitos problemas. E vamos nessa. Já vamos começar aqui colocando o pé na porta, e é sobre isso. A gente tá sozinho dessa vez, não tem, eita, não tem nenhum recruta pra ajudar a gente, mas você pode fazer missão com a Valkyrie, fazer missão com a Ing, com a montanha. Essa parte aqui não quebra, é, não quebra. Eu tô com medo dessa, desse negocinho aqui, vamos passar rapidinho. Já recarrega a arma. Ai, tomei um. Vamos abrir aqui. Sai daqui, sai daqui, caba safada. Aqui ele tá mandando a gente arrastar pra cá, então vamos arrastar aqui pro cantinho. Sai, sai. Emboscado, emboscado. Eita, calma, calma, tudo sob controle, tudo sob controle. Aqui a gente colocou onde a gente precisava ativar, liberamos a porta pra gente passar pra outra região, e agora vamos nessa. Deixa eu recarregar aqui minha arma, que os comandos são bem intuitivos, tá, família? Aqui na esquerda. Movimentação, atira, recarrega, e aqui você também tem a questão de roladinha, daquele jeitinho, daquela, naquela malemolência. Vem aqui, seu safadinho. Eita, eita. Cara, eu sou péssimo no mobó. Eita, 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 calma, 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 paciência, aí foi. Aí a gente coleta aqui as coisinhas, toma cuidado também com as motosserras, vamos entrar aqui na serinha dos reféns, aqui a galera. Relaxa que o Jesse chegou, eita, eita, sai daqui, sai daqui, eita, sai daqui. Meu amigo, homicida mortal silenciou você. Que isso, que isso? Pelo menos você tentou, que que é isso? Que que é isso? Eu caí numa emboscada, mano. Que isso, que isso? Contrate um novo recruta, o Trooper, ou o Gunslinger. Gunslinger. Vamos no Trooper, vamos no Trooper. O nome dele é Jamie Garcia, codinome Hespberry, origem Shed Lane, né, que é uma das regiões que a gente tinha visto, e nasceu em 1963. Abraça iluminação pública, se esconde no escuro, gosta de duro de matar três, a vingança, e sua comida predileta é Nazigoren. Não sei se essa seria a minha pronúncia, mas, enfim, é sobre isso. Então a gente falhou na missão, e isso daqui é uma coisa muito interessante, rapaziada. Quando você falha na missão, você perde o seu recruta completamente. Vocês viram lá que eu tava com recruta de nível 7, agora eu volto com recruta de nível 1. Então sempre que você perdeu um recruta em missão, você perde ele permanentemente. Então agora, como a gente não é BC nem nada, a gente vai começar pela primeira região, na primeira missão, na coisa mais fácil do planeta. Willowglade, Timberland, Ridge, yes, yes, essa operaçãozinha, aqui mesmo, essa é a operação mais fácil do fácil do fácil. E a gente vai começar, defenda a máquina ou desarme a bomba? Vamos no desarme a bomba, porque sabe como é, né? A gente tem que representar as nossas origens. Cara, isso daqui é muito legal, o fato da acessibilidade. O jogo tá disponível em mais de 10 idiomas, se eu não tô enganado. Vamos arrombar esta porta, sai da minha frente. Sai, sai, sai. Pronto, calma, não é nessa salinha aqui. Já estamos com uma vidinha meio miada, o negócio tá complicado, mas vai dar tudo certo para nós todos. Mais livrinhos, que coisa bela. Aqui vai ter alguém aqui dentro. Foi, opa. Eita, foi nada, foi nada, foi nada. Calma, tá vindo um cara aqui atrás, ó. Olha o safadinho, olha o safadinho vindo, ó. Achando que eu não tô vendo, né? E é legal que ele tem meio que uma mira automática, né? Se você for um jogador que costuma jogar mais em outras plataformas, não é tanto do mobile, você tem essa acessibilidade também, tá ligado? Tanto para usar arma, quanto usar habilidades, tá? Porque dependendo se você conseguir recrutar outros operadores para a sua causa, daí você consegue usar as habilidades também. Tipo, candela da ing, escudo do montanha. Cara, são habilidades que elas ajudam bastante mesmo. Opa, aqui é a bomba. Então vamos desarmar aqui a bomba. Eita. Sai, sai. Eita, eita. Calma, calma, calma. Negócio azedou. Negócio azedou. Eita, eita. Eita, eita. Eita, pera, pera. Negócio azedou, família. Negócio azedou. Tem missões que o negócio é ossada, família. Tem negócio que o negócio... Tem negócio que o negócio é maravilhoso. Calma. Pronto. Eita. Bicho, o que é isso? Gente. Gente do céu. A gente dá aquela rodinha. Eita, eita, eita. Meu do céu, o que é isso? Aqui a gente está invisível, então teoricamente eles não estão vendo a gente. Pegamos aqui. Meu, o que é isso? Que tensão, velho. Calma. Ó. Mais ali em cima. Meu, a gente tem que desativar a máquina. Não vai ter jeito. Se a gente não desativar a máquina, o negócio vai ficar complicado para o nosso lado. Ainda bem que a gente escolheu de ficar invisível. Aí a gente fica camufladinho aqui atrás da bomba. Aí, fi, concluímos a missão. Concluímos o objetivo. Chega o camburão. Bonitinho. A gente entra lá sem nenhum problema. Agora foi, viu? Agora a gente pegou o macro do game. Salve o agente. Fechou. A gente tem alguma informação de quem é o agente? Algum operador que a gente conhece? Análise de sinais. Se veja dispositivos eletrônicos através de paredes. Ou magnetismo. Eu de triático e eu de tri... Vamos no primeiro. Vamos no primeiro. Mais um. Abrir isso daqui. Já saí da minha frente. Saí da minha frente. Não quero perder outro recruto. Isso daqui a gente tem que jogar um pouquinho para frente aqui. Sempre que tiver a caixa azul, sempre deixa em cima do iconezinho. Só deixa o... Opa. Ah, conseguimos abrir a porta. Tem um safadinho aqui do meu lado. Ah, e está recarregando minha arma. Ah. Eu perdi outro recruto. Vamos no trooper de novo. Vem comigo, trooper. Cara, eu sou muito ruim, velho. Ave Maria, meu. Ave Maria. A princípio está muito difícil para mim porque eu não tenho ninguém recrutado, tá ligado? A partir do momento que eu tiver gente, outros operadores, né, para me auxiliar, vai ficar muito mais fácil minha vida. Muito mais fácil. Na hora que eu estiver fazendo ali as missões com três ou quatro operadores me ajudando... Cara, e tem até estande de tiro. Isso daqui eu não sabia, mano. Eu descobri agora. Olha que massa. Daí você pode ir treinando a mira do seu operador. Olha que massa, velho. Você recarrega. Nem precisa se preocupar. Ó, vamos aqui na outra pista. Toma, toma, toma. Recarregou. Um. Toma, toma, toma. Dama aquela roladinha e foi. Meu, que da hora, velho. Que da hora. Quando você estiver assim no ônibus, estiver assim na porta da... Meu, olha esse Orix. Olha esse Orix. Meu nome é Orix. Eu administro esses campos de treino de investida. Você descobriu o seu botão de investida? Eu acho que é esse daqui de roladinha, né? Eu assisti uns vídeos de uns caras partindo blocos de concreto com as mãos e pensei. Por que não usar o corpo todo? Me mostre o que sabe fazer. Ô, Orixinha. Não sei se te contaram, mas eu não tenho a estrutura óssea que você tem não, meu irmão. Não tenho essa estrutura... Aí, ó, viu? Quando eu falei que o ambiente, ele é extremamente destrutivo, eu não tava brincando, rapaziada. Eu não estava brincando. Será que esse daqui quer investida? Não, esse daqui não é investida. Isso é investida do Orix. Cara, dentro do jogo ele faz assim, tipo, com um jogo de corpo, né? Que ele dá meio que uma roladinha, meu. Caramba, véi. Ele tá destruindo o Dudu, meu. Que violência. Compre o livro Recrutamento Destrutivo na Árvore de Red Hammer para desbloquear a Black Bridge. Mano, que da hora, que da hora. Ah, então é assim que desbloqueia operadores. Achei que só dava para desbloquear concluindo as missões. Livro do Poder. Então vamos ver que a gente consegue comprar aqui um livro do poder. Mas, mano, tem muito livro do poder. Quais são os operadores que a gente consegue desbloquear de dentro do Rainbow Six aqui no Rainbow Six Small? Táticas de Blitz. Tem como a gente desbloquear o Blitz também, tá? Tem a Twitch que a gente pode desbloquear também. Meu, eles colocaram a Oza aqui dentro. Eu não acredito. Caramba, velho. Que deideira. Trouxeram o Echo. Trouxeram o Fluffy. Que o Fluffy eu não sei se é de dentro do Rainbow Six. Pode ser que seja de algum outro Rainbow Six. Se não, sim, eu não tô sabendo. Se vocês me dão licença, senhoras e senhores. Se vocês me dão de verdade aqui um pouquinho de licença. Vou pegar. Vou dar aqui uma treinadinha. Porque como vocês viram, eu não tô muito bem nas missões. Vou desbloquear alguns agentes. E logo mais tô de volta aí com vocês. Fica mais fácil. Fica mais bonito pra mim. E mais uma vez, galera. Não se esqueçam de testar o Rainbow Six Small. Ele é gratuito pra todos os assinantes Netflix. Você não paga nadinha pra testar. Não tem anúncio no meio do jogo. Tá disponível pra Android e iOS. Pô, não tem desculpa. De verdade. Agora você pode jogar Rainbow Six quando e onde você quiser. O link vai tá aqui na descrição do vídeo. Só entrar lá e aproveitar. E muito obrigado, Netflix Brasil, pelo convite. Vejo vocês em campo. Por enquanto, vou tá aqui continuando nas minhas gameplays. Da licença. Tchau, tchau